E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, dá aquela força no like aí, irmão. E se tu não for inscrito no canal, pô, dá essa moral pra nós aí. Se inscreve, porque falta pouquinho pra gente bater aí 150 mil seguidores, demorou? E aí, neguinho? Exatamente. Ontem eu estava zapeando. Hum, zapeando. Zapeando, né? Mexendo no WhatsApp. E aí, eu cansei e falei, mano, vou entrar no Instagram. Entrei no Instagram, agora tem uma aba lá que você só vai pra Hells, né? O Reels, né? O Reels, Hells. Eu falo Hells e foda-se. Mano, só no Brasil é Hells. É, é Hells, foda-se. Reels. Reels. É se você estivesse conversando com um gringo. Se você estivesse nos Estados Unidos conversando com um brasileiro, era Hells. Era Hells. Hells. E aí, eu fui lá e cliquei no Hells e de cara apareceu uma mulher. Detonando o Zé de Pio. Detonando. Mano, ali ó, macetando. Ela com certeza não encontrou a Red. Macetando. Mano, ela viu a Red e deu uma bica. Ela com certeza não encontrou a Red. Mas aí, eu fui procurar. Ela estava no Papo Mil Grau. Fui procurar de saber dela. Falei, carai, preciso saber dessa mulher. Quando eu assisti, sei lá, assisti quase metade do podcast dela no Papo Mil Grau, é ela meio que contra a Red Pio e contra a feminista. Ela é tipo assim, ela bate nos dois lados. Isso. Certo. Ela quer o homem de volta. Ela fala, eu quero os homens de volta. Eu quero aquele homem... Mas só os homens, os moleques não. Eu não quero o homem com frescura, o homem que é Red Pio, o homem que é não sei o que Pio. Eu quero aqueles homens de velho, aqueles homens antigos. Bom senso Pio. Ela quer os caras dos anos 90 para ir de volta. Ai, sinto muito para ela, viu? Mas acabou. Sinto muito para ela. É uma safra que... Sinto muito, mas essa safra acabou. Vamos ver aqui essa moça. Como é o nome dela, mano? Você que é malandro aí, conhece todo mundo. Aqui, Priscila Andrade. Priscila Andrade. Priscila Andrade está falando aqui. No Papo Mil Grau. No Papo Mil Grau. Tá ligado? Bonita, hein? Com todo o respeito aí, a patroa. Tá solteira. Todo o respeito. Quem tiver interesse na Priscila, ela diz que está solteira, mas demora o tempo que for, ela que é um homem. Se o Isaac estivesse reagindo ao nosso conteúdo, reagindo a ela, esse é o momento que o Isaac daria a pausa e disse assim, tá vendo o que o Kaique falou? Tá solteira, hein? Tá solteira significa o quê? Que não tá sabendo tanto assim. Só sabe falar. Tá exigente demais. Entendeu? Vamos ver aqui agora. Como que é, os caras estão exigentes? O preço tá muito acima da tabela. É, o preço tá muito acima da tabela. O Isaac daria pausa pra falar isso. Que essas mulheres que andam mostrando tudo e mais um pouco, são as mulheres mais carentes existentes na humanidade. Sabe uma coisa que eu queria trazer aqui que você falou? Você viu essa moda agora de, tem uma moda agora que ao invés de você entrar no assunto, você põe aquele bagulho principal que a pessoa falou e aí, sabe de onde os caras tiraram isso? Notícias Maromba. Notícias Maromba. Notícias Maromba, eu não sei que tenha outro que tenha feito isso primeiro, mas do que eu acompanho de internet foi o primeiro canal a fazer isso. É, o Notícias Maromba tirou isso da televisão, que a televisão faria. A televisão faz isso também? Faz, faz, faz. Todos os programas lá. Não sei se você falou se foi mais a questão das mulheres, que você fez assim, mulheres, acho que foi de mulheres, que mostram demais, é porque estão desesperadas ali, sei lá, com aquela questão, não tem muita atenção, sei lá. Gente, eu tô achando esse podcast muito tranquilo, o pessoal não quer esquentar. Eu falei, não, o pessoal não quer esquentar. Eu tô falando é porque ele vai perguntar uns trem fôlego agora. O que eu ia te perguntar é assim, eu vi um vídeo, o que significa isso que eu vou te contar. Eu vi um vídeo de uma mulher, menina ou mulher, não sei como posso chamar ali, mas ela saiu pra rua, sabe essas meninas que vão pro carnaval? É uma música do Jorge Benjor, que é Menina Mulher da Pele Preta. Eu lembrei na hora quando ele falou, menina mulher da pele preta. Usa aquela, tipo assim, é tipo um body que ela tá usando e com aquela meia calça furadinha, assim, quadriculadinha, vamos dizer assim, tipo um maiô, um body, não sei. Chama-se meia arrastão. Aliara. Com essa meia calça. É, meia arrastão. E aí ela passou assim na rua, de boa, e aí todos os caras que iam olhando, tipo em porta de boteco, os tiozinhos assim olhando, ela pegava o celular e ia filmar a cara do cara, e aí, que estava me olhando? Ah. Ué, mas a menina moçando a bunda inteira, mas a bunda pra fora inteira. Sim, sim. Aí você tava me olhando? Ah. Por que que você falou? Por que que você assoviu? Por que que você me olhou? Por que que eu não sei o que é, ficou olhando pra mim? Até a hora que ela pegar um que vai falar assim, ué, olhei, eu não sou cego. Tipo, você passou, eu olhei. Como eu tô olhando a garrafa, como eu tô olhando o Fusca, como eu tô olhando o meu copo. Tipo, tem um jeito de as pessoas não te olharem, você não sair de casa. Sabe? Ué, mas até se um homem passa com a bunda de fora, acho que eu tô me olhando, porque aí você vê uma pessoa com a bunda de... não tô falando com shorts curto. Não, eu te entendi. Tu fala com a bunda de fora. Eu acho que até se eu passar com a bunda de fora, vai todo mundo olhar pra minha bunda, cara? Com certeza. Vai. Lógico que vai. Vai com a minha bunda seca. Normal. Normal. Ninguém do Fê vai olhar. Vai olhar. Pronto. O que que vocês... Agora eu vou até antes de responder. O que que vocês, como homens, Guilherme e Edu, acham honestamente? Gente, das mulheres nessa geração que andam seminuas. Pode falar a verdade, porque eu vou falar como mulher e não tem nada a ver. Pode vir falar se é feminista, se é cristã, esquece esses ista tudo, que ninguém aguenta mais isso. É muito chato essas bandeiras. Inclusive, tá tão chato que virou uma guerra tão grande que não tem mais homem querendo mulher e não tem mulher querendo homem. Porque é feminismo, é machismo, é redpill e não sei o que. Coisa chata, gente. Que briguinha de criança. Redpill. Então, então. Deixa ela falar, mano. Eu não tô vendo. Quando ela tá emplacando, você não pode causar. Eu já vi um movimento mais infantil que esse? Porque é homem dando piti. Ah, piti, 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 piti. Não gostei que você falou. Eu sou redpill porque eu vou... Esse aí é o Isaac. Sem querer... Então, Isaac. Esse é você. Esse é... Ah, me poupa, meu filho. Ó, me machuou. Fala mesmo, chega... Bora, bora, mulher. Você tá entendendo? Esse trem de movimento redpill, pra mim, é umas cria de 5 anos de idade. Tu vê nas emoções. Que parou ali no comportamento, no temperamento. Parou no tempo. A imagem, o comportamento, a comunicação dessa geração é totalmente um bando de bebês gigantes. Movimento redpill. Eu vou te levar lá. Vou te levar pra conversar com eles. Com quem? Vou te levar no redpill. Vou te levar pra você conversar com os caras. Eles vão ficar doidos. Pode, pode. Vai, bora. Tá bom. Pra ontem. Mas, na verdade... Ela espera que ela vá, por exemplo, no Redcast e o Isaac trate ela igual aquele personagem da Globo lá, do Zé Wilker, que falava assim, ó, tira e a roupa que eu vou lhe usar. Ela espera isso. Então, eu vou lá no Redcast e os meninos vão ficar doidos. Porque eles esperam o quê? Que o Isaac... Você é redpill, sou eu, então, tira e a roupa que eu vou lhe usar. Explica pra ela que o Isaac fez uma feminista beijar um incel. O Isaac fez uma... Pode crer. Explica pra ela. O Isaac fez uma feminista beijar um incel, mano. O Gugu, quando tava vivo, nunca nem pensou isso pela cabeça dele, irmão. O João Kleber não pensou nessa. A de movimento redpill só é uma resposta de homens não viris. Que dia que homem viril vai dar surtinho psicótico, parecendo uma criança de 5 anos de idade. É porque você, mulher, falou? Eu não gostei, eu me senti atingido. Eu não namoro uma mulher assim, assado, pitipitipotapotapotapó. Qual quarta, quinta camada da personalidade? Você está de desenvolvimento e perdido completamente. Reitor Redpill é a quinta camada, é a quarta camada, bebezinho. O tempo dirá, né? O tempo dirá. Meu Deus, é o pior apelido do mundo, irmão. É o pior apelido do mundo você ser chamado de bebezinho, velho. Imagina. Imagina essa cena. Você tá numa roda. Chamei o bebezinho. Aí, mano, tem umas amigas aqui, nós vamos jantar, pá, num lugar da hora. E aí tá mó roda assim. Aí o bebezinho chega. Cumprimenta todo mundo. Não, e aí alguém chega e fala alto. Tá ligado? Fala puta, mano. Quem fez isso foi o bebezinho, mano. Se pelo menos, se pelo menos o bebezinho fosse um cara grandão, seria aquele apelido irônico, né? Tipo, chamar o anão de gigante. Não, tinha um moleque na escola que o apelido dele era branco, só que ele era negro. Então. Mas era pra zoar ele. É o apelido irônico. Mas imagina se o bebezinho é um cara baixinho. Caralho, irmão. Não, o bebezinho aparece ali, ele é pá, magrinho assim, magrinho de firma. Ô, mano, o bebezinho é magrinho de firma. Mas na verdade eu perguntei pra vocês, de verdade, o que vocês acham de mulheres que andam seminuas hoje em dia? E pode falar, gente, porque eu vou falar. Tá bom, vamos lá. Kaique, o que você acha de mulher que anda seminua? Ó, eu acho que todo mundo tem que ter o direito de andar do jeito que quer. Certo. Ah, aquela mulher tá seminua na rua. Você tá namorando com ela? Você tá trabalhando na choquei pra dar essa resposta? Você tá com medo? Você tá com medo da choquei? É sua filha? É sua filha? Tá com medo da choquei? É sua mulher? A resposta é choquei, ó. É sua mulher? É sua filha? Pergunta pra mim. Está se relacionando com ela? Não, pergunta pra mim. O que o senhor acha das mulheres que andam na rua seminua? Acho da hora. Você gosta? Gosto. Então você gosta de ficar olhando pra mulher na rua? Não, eu acho que todo mundo tem que ser livre. Você não é um cara casado? Sou. Então. Tá. Mas eu vou proibir as pessoas de não andar. Achei que os casados só deveriam ter olhos para a própria mulher. É, o problema é que os olhos não filtram ainda. O que os olhos veem e o coração... Ainda não chegamos nesse momento ghost in the shell ainda que... O que os olhos veem e o coração não veem. O que os olhos não veem e o coração não sente. Tá ligado? Mas a questão é a seguinte, irmão. Acho da hora, acho da hora. Aí a pergunta tem que ser, Negão, você gostaria de ver sua mulher de roupa curta na rua? Não. Então, então você... Negão, você gostaria de ver sua filha? Você deixaria sua filha. Nesse caso, não é nem gostaria. É. Você deixaria sua filha. É porque, tipo assim, se eu respondo do jeito que eu respondi, alguém vem e manda essa pra retrocar. Então você quer ver sua mina andando semelhante na rua? Eu falei, não foi isso que você perguntou? Não foi isso que você perguntou. Você perguntou o quê? Você acha da hora ver as mães andando semelhante na rua? Acho. Eu falei, eu sou um cara que gosta de andar sem camisa. Aliado. Eu gosto de andar sem camisa pra camisa. Se eu pudesse, eu entraria num restaurante sem camisa. Sem camisa, filho. Eu gosto de andar sem camisa. Eu acho. Agora, a questão é, a questão é, por que aquela pessoa tá andando assim? Tem um porquê. Tem um porquê. Porque você é livre e gosta de andar do jeito que você quiser? Sabe quem é essa pessoa que é livre e gosta de andar do jeito que ela quiser? É o gordão que anda sem camiseta com a bermuda caída que mostra o cofre. Esse gordão não está mostrando a barriga dele. Ele não tá... Esse gordão não está mostrando o cofre dele. Sabe o que esse gordão está fazendo? Vivendo. Só isso. E cagando. E cagando. E cagando. Cagando balde pra você, irmão. Exato. Tá cagando, velho. Entendeu a diferença? E tem a pessoa que ela precisa... Se aparecer. Precisa se aparecer. Já viu? Tem umas camisas. Hoje em dia eu acho que não é tão famosa essas camisas. No passado era muito. Se você pegar uns vídeos antigos no passado de musculação... Pecs, pecs! A galera usava uma camiseta, mano. Juro, mano. Que ela parecia um fiapo isso aqui, ó. Uhum. Parecia uma linha. E a camiseta... Mano, a camiseta era... Ela vinha finíssima até aqui. O decote dela vinha aqui. Ou seja, você ficava de peito pra... Você tava sem camiseta com uma camiseta. Era tipo isso. Sim. E aqui é onde ela crescia e ficava grande. Os caras de musculação boladão mesmo, eles usavam essa camiseta, tá ligado? E aí o que que acontecia? Os frangos resolviam usar. Só que os caras boladão dificilmente andavam na rua com essa camiseta. Na academia tinha muitos. Na rua os caras andavam normal. Ou com uma camiseta mais larga que nem essa minha. Ou a camiseta, a camiseta. Os frangos já queriam... Que era uma até que tinha um cara levantando um peso que tava torto. Não sei se ele chegou a ver esse... Por causa do Arnold. Até o Arnold usava muito essa. Só que o frango, mano, ele queria usar essa camiseta na rua. Era muito ridículo. Porque assim, mano, ele não tinha músculo ainda. Ou quando ele tava começando a construir algum músculo. Tipo assim, é uma carência que ele tinha de que os outros pudessem admirar ele. Porque eu aprendi isso com as mulheres, mano. As mulheres falavam assim, mano, você quer que outras mulheres paguem um pau pra você? Treina e usa a roupa normal. Porque se você tem músculo, a roupa normal vai mostrar. E é isso que as mulheres vão pagar um pau. Não é você praticamente andar sem camiseta. Mas eu acho que essa briga é a mesma briga de você ver... O que você acha de uma pessoa fumando maconha na rua, por exemplo? É. Eu falo, mano, não acho nada. Não acho nada. Se ela quiser fumar, ela fuma. Ah, então você quer alguém fumando maconha na sua casa. Viu? É tipo esse bagulho. É, então você fala, cara, eu estou falando... É tipo esse bagulho. É o aparato livre-arbítrio, tá ligado? Eu acho que a maioria das pessoas, das mulheres... Tem a mulher que anda semi-nua. E tem a mulher que anda com roupa curta, mas ela, tipo, você vê que ela está a pampa. E tem a mulher que realmente, mano, ela quer preencher um vazio dentro dela e... Tá ligado? Precisa de atenção. Ela precisa de atenção. Gente, tem que falar a verdade. Vocês estão achando isso normal? Não. Vocês estão achando isso comum? Eu acho que ela... Vamos falar a verdade. Eu acho que ela... Eu acho que ela... É, não. Comum virou, falou certo, Gui. Mas, de verdade, vocês acham isso legal? Vamos falar a verdade. Vocês acham legal? Porque, na verdade, as pessoas tentaram normalizar o que não é legal. Então, quando você fala, olha, a pessoa, ela está andando... Isso, inclusive, é aquela meia que você chamou, Edu. Eu achei legal porque é um homem de verdade. Eles não sabem o nome dessas coisas, graças a Deus, né, gente? Um homem de verdade... Só falta ser arrastão e eu não sou mais um homem de verdade. Vamos ver. Homem de verdade, vou te dar um exemplo. Eu trabalhava com um cara... Aí eu faço entrevista com o pessoal com um espelho que eu tenho. É, porque eu falo... Tem um livro meu que vai sair que chama Espelho, Espelho Meu, Quem Manda Aqui Sou Eu. Inclusive, ele está na Revolução da Imagem, que é a minha maior comunidade de posicionamento, imagem e comportamento. Aí o Espelho, Espelho Meu, Quem Manda Aqui Sou Eu é para quebrar essa maldição da Disney de achar que você tem que perguntar para alguém, não tem autoestima, não tem autoimagem. Espelho, Espelho Meu, existe alguém mais bonita do que eu? E isso não é só para mulheres. Também homens que não têm autoestima, autoimagem. Ah, Priscila, eu não quero admitir. Autoestima não é só de mulher. Autoimagem não é só de mulher. Posicionamento. Ó, em outras palavras... Quem? Renato Tris Oitão, mano. Rapaz, ela solta aqui e tem as coisas ao mesmo tempo. Rapaz de coisa ao mesmo tempo. Mano, não respira para falar, tá ligado? Rapaz de coisa ao mesmo tempo. Você é louco? Isso é o posicionamento. O que é o posicionamento? É um conjunto de princípios, valores, formas de viver, cultura, de pensar. Então, o posicionamento profissional só reflete o posicionamento pessoal que você tem. Eu falo que quem não tem posicionamento profissional é porque não tem pessoal. E o seu pessoal reflete no seu profissional. Então, quando eu pergunto para vocês o que vocês homens acham é porque eu gosto realmente muito de ouvir os homens. E eu sou uma mulher que valoriza muito os homens. Quando eu fiquei convocando vocês para fazer a imagem, o posicionamento, ou esses filhos de Adão, como Elias, Mamã, o Kelvin, é porque eu realmente valorizo muito vocês. Quem é esse, mano? Renato Tris Oitão. O Elias e o Kevin, mano. Mano, ela vai ter o Renato Tris Oitão, mano. É muita coisa. É o triste de ver a banalização da masculinidade, da virilidade. Ô, na boa, na moral, eu vejo a mulher que anda com essas roupas curtinhas, com essa nova calça legging, que desenha uma bunda para ela, eu vejo isso da mesma forma que eu vejo a mulher que anda com esse monte de maquiagem na cara. Tá ligado? Sem maldade, mano. Eu acho muito zoado esse monte de maquiagem na cara. Caralho, pai. Agora você vai chocar o mundo com isso, pai. Eu acho zoado, mano. Isso é um bagulho que eu não curto, mano. Pai, mano. Não é um bagulho do tipo assim, mano. Tipo, ah, então você é contra usar um batom, você é contra passar um... Não, mano. Ô, irmão, sem maldade. Moça, com todo respeito, tá ligado? Seu rosto não é roxo, seus olhos não são roxos, tá ligado? E dificilmente você tem essa cor que você tá mostrando aqui. Caralho, pai. Tá ligado? Então, tipo assim, eu vejo do mesmo jeito. Pra mim, assim, ela colocou porque ela se sente... Bem. Ela se sente bem, ela se sente mais poderosa. Igual o Alessandro. Essa aqui é a armadura do Alessandro. Essa é a regata. Regata e camiseta preta. Polícia para que precisa. É isso aí. E essa regata aqui que é a minha... Já tá cinza. Um negro usando polícia para que... Cinza. Já tá cinza. Eu amo... Pra mim, a minha armadura. Minha armadura é, mano, bermuda, tá ligado? E camiseta regata. E já disseram que isso daí é coisa de bebezinho. Então, mas eu sou vencedor com isso, né? Ganho muito mais que muito engravatado aí, tá ligado? Então, tipo assim, é a minha bermuda, é como eu me sinto bem. Ela se maquia toda assim até umas horas porque ela se sente bem também. Exato. Eu simplesmente acho zoado. E ela também podia estar no direito de achar a sua vestimenta zoada. Exatamente. Ela pode olhar e falar assim, negão, tenha santa paciência. Você é uma criança. Seu barbado do caralho. Você está de regata fazendo react. Você é pai de família. O que você está fazendo de regata? E aí a gente pode também olhar, mano, a mina que anda com a leg apertada. É que tem uma leg que desenha certinha a boca. É, tem uma leg que desenha a boca. Ou a mina que anda com a roupa curtinha demais, do mesmo a coisa. Tá ligado? Ela fala assim, pô, mas essa aqui é a minha armadura, negão. É assim que eu me sinto bem. É assim que eu me sinto da hora e tal. Falar, então, se você aguenta o julgamento da sociedade, porque eu aguento. A sociedade julga até uma coisa que o senhor sempre fala, quem vai te julgar não é os homens. Exato. São as mulheres. Homem não julga não, fi. O único homem que vai te julgar é o seu namorado, o seu pai, o seu irmão, talvez. Mas o resto dos homens te apoia. Pô, aquele cara que quer lacrar que ele não anda entre nós. É, ele não anda entre nós. O resto de terem criado, na mesma época, os bananas de pijama e as meninas superpoderosas. Então, as meninas superpoderosas são criadas na mesma época que os bananas de pijama. Aí os homens se tornaram uns trouxas e as mulheres engolindo tudo. Eu não suporto mais ver isso. Movimento Redpill é falta de virilidade, é falta de... Mas as meninas superpoderosas são dependentes de um homem, mano. O professor. Caralho. E o maior inimigo é o macaco louco. É o macaco louco, mano. É o macaco louco, mano. Todo mundo gostava do macaco louco, mano. O cara era louco, mano. Masculinidade é falta de maturidade. Quem é louco num desenho? Ninguém é mais louco num desenho. Ninguém é mais louco num desenho, mano. O cara era louco, irmão. O movimento Redpill é falta de virilidade, é falta de masculinidade, é falta de maturidade. Porque um homem verdadeiramente maduro, se não gostou de alguma coisa, ele vai chegar... Linda, o que não tá bom pra você? Ah, mas elas falaram não sei o que. Sério, elas falaram? Você acha que o homem de verdade viril, masculino e maduro vai ligar porque elas falaram? E não é porque ele vai ser... Aí do outro lado vem aquele xingamento, aquelas palavras horríveis que eu também não suporto. Como é que é? É macho, sei lá o que que falam. Beta. Heterotope, sei lá. Essas coisas nada a ver também. Tudo é heterotope. É cada coisa... Ah, você tá falando do outro lado das mulheres. Entendi, é. Do outro lado elas vêm querendo com esse xingamento. É, tem vários também. Então, mas isso só é uma guerra de crianças que o inimigo da nossa alma colocou. Essa guerra de sexos para. Eu te odeio e você me odeia. Porque ele sabe que homem e mulher juntos são muito mais fortes. Se a gente se une, seja nos negócios, se a gente se une numa amizade ou num relacionamento, não é só homem e mulher. Se a gente sentar aqui, ó, nós, para fazer negócio. Vocês homens vão vir com uma mentalidade de um lado mais viril, mais penetrante, mais direta. Eu, de outro lado, mais criativa, mais inclusiva. E a gente junto vai fazer uma bomba atômica. Então, ele sabe que a gente junto é mais poderoso. Por isso que ele racha no meio. Quanto mais ele pôr guerrinha, mais afastamento. Então, quando você pergunta para mim, Priscila, o que eu acho? Na verdade, eu não só acho. Eu tenho certeza que essas mulheres que andam mostrando tudo e mais um pouco são as mulheres mais carentes existentes na humanidade. Porque, primeiro, você tem um namorado. Ah, mas eu tenho um namorado. Eu estou mostrando porque eu quero. O corpo é meu. Meu corpo, minhas regras. Bom, meu corpo, minhas regras é para quem nem tem regra. Porque se você tivesse alguma regra, você não estava largado desse jeito. Você estava numa sociedade que você não estava mostrando o útero, mostrando os peitos, a bunda. Ou seja, meu corpo, minhas regras é para quem nem tem regra. Porque se você soubesse obedecer alguma regra, se não a de Deus, a dos homens, você não estaria deturfando o olhar, a mente e o corpo de outros homens que não são o seu marido. Hoje a coisa está ao contrário, tá ligado? Não são o seu namorado. Porque a intimidade é para os íntimos, é em quatro paredes. Eu aprendi isso com uma amiga minha, viu? Por isso que naquele vídeo eu falei assim, que é importante o homem ter uma amiga. Eu aprendi com uma amiga minha, que eu lembro muito bem dela falar assim. Ela fala assim, ó... Ah, não, não, não. O quê? O senhor não pode falar. Por quê? O último vídeo eu li nos comentários. E nos comentários a rapaziada falou assim, ô negão, acha que tudo que acontece hoje em dia ia ter que ser baseado... O que aconteceu com ele lá em 1980, mano? O negão cresce, cara. As coisas não são mais assim, negão. Eu realmente imagino com essa voz, sabia? Essa voz? Eu imagino com essa voz. Eu uso essa voz para falar de... Eu imagino com essa voz e imagino com a cara daquele maninho que a gente reagiu outro dia, que parece o Isinobre. Eu imagino com essa voz e com essa cara. Você é louco, mano. O negão é foda, velho. Irmão, eu aprendi com uma mina que o homem que treina... As outras mulheres pagam muito mais pau quando ele está vestido normal. Quando eu falo vestido normal, é camiseta normal, calça, tá ligado? E o músculo dele aparece nessa roupa. Do que, por exemplo, ele está com a camiseta regata e bermuda. Ah, mas isso daí é unanimidade. Ah, é? É unanimidade. Eu aprendi com a mina isso. É porque o homem é... Não, mas isso foi uma mulher que me falou. Hoje em dia as mulheres estão fazendo igual os homens antigamente, querendo andar, tá ligado? Com camisetinha cavadinha para mostrar que tem alguma coisa. Para um cara aparecer um bagulho da hora numa camiseta, ele no mínimo tem que ter, mano, quase o tamanho do senhor, um pouco menos. Ah, não, mano. Tem camiseta que veste legal, mano. Mas aí tem camiseta que veste legal, mas aí você fica aquele... Não pode ser a baby look, é. Mas aí você fica aquele magrinho igual eu com uma camiseta apertadinha para mostrar, mano. Não, 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 não. Eu acho ridículo eu andar com uma camiseta mostrada. Eu não estou falando que tinha uns mano que fazia isso. A gente chamava de baby look na minha época. Aham. Tá ligado? Não estou falando que tem que ser a baby look, mas não pode ser. Tem que ser o intermediário entre a apertada e a larga. Mas esse intermediário aparece... Mas hoje em dia você consegue fácil isso. Não, aparece mais quando você já é grande. Por isso que os caras andam com as regatas cortadas. Tem um mano do meu tamanho que anda com regata apertadinha, velho. Para mostrar que tem alguma coisa. Aquele franguinho de academia. Eu sou frango de academia. Então, mas eu acho que... Mas eu não ando igual um frango. Mas eu acho, mano, eu acho que o cara tem que ter o pensamento que ele tem quando ele vê uma mina. Que a mina, por exemplo, ela está de calça moletom. Tá ligado? E você vê que a mina é gostosa. Certo. E a calça não precisa estar apertada esmagando ela para você ver que ela é gostosa. Entendi a parada. Eu acho que ele tem que ter esse meio termo. Porque às vezes ele se olha no espelho e ele fala assim, pô, essa camiseta está escondendo o meu braço. Mas a mina que vai passar por ele vai falar, caraca, olha o moleque ali, mano. Da hora o moleque e tal. Porque ele tem um corpo... Está preenchendo aquela camiseta. É isso que eu quero dizer. Não está marcando a ponto de mostrar olha como eu estou grande. Mas está preenchendo aquela camiseta. É mais ou menos quando eu uso aquela camiseta do Podpoll. Sei. Eu tenho uma camiseta enorme do Podpoll, mas que eu visto ela e ainda parece que eu estou grande. Eu não fico magrelo dentro da camiseta. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos esse raciocínio. Esse bagulho do Redpill que ela falou do Redpill, do feminismo... O problema do Redpill sabe o que é, mano. A Redpill, ela fala coisas óbvias que eu mesmo falo aqui há mil anos. Isso é verdade. Eu falo há mil anos esse bagulho aqui desde quando eu tinha canal falando só de skate. Que é, mano... Ame você acima de todo o resto do mundo. Está ligado? Porque quem se ama não faz merda. Depois que você conseguir se amar, se resolver, estudar, vá... Primeiro ajude quem está próximo a você, pai, mãe, irmão. Entendeu? Para depois você buscar alguém com quem você possa dividir alguma coisa. E esse alguém tem que ter tanta ambição quanto você. Ah, mas eu conheci uma mina que não sei... Mano, então com essa mina você só vai se divertir. Você não vai querer nada sério com ela. A mesma coisa é uma mulher. Você fala isso faz tempo, já, meu. Então. Está ligado? Esse é o certo. Mas o que a galera aqui... O que acontece muitas vezes aqui? Muitas vezes eu falo isso. Aí o cara vem com o papo de... Ai, mas o negão, ele acha que a gente ainda está nos anos 90. E não sei o que, e não sei o que lá. E isso não se aplica mais. Espera aí. Se não se aplica mais... Se não se aplica mais você se amar em primeiro lugar. Se não se aplica mais você, depois de se amar em primeiro lugar, estudar, se profissionalizar, fazer o possível para você poder ajudar pai, mãe e irmão, que são os que estão próximos a você. Esses são os que são... Não é o seu colega. Não é o seu amigo. Os que estão próximos a você. Pai, mãe e irmão. Para depois você ir procurar... Se isso não se aplica mais, então o erro está em você, nego. Simples assim. O erro está em você. Você que está querendo... Sabe o que a molecada aqui gostaria que eu dissesse? Gostaria que eu falasse o seguinte. As mulheres vão tudo te roubar e você não sei o que, e você não sei o que lá. Porque é mais fácil, mano. É mais fácil. E aí o que esse moleque acaba fazendo? Ele acaba engravidando uma nocega que vai encher o rabo dele de processo. Tá ligado? E ele não tem um puto no bolso. Porque a gente não... Aqui eu não falo de Neymar. Dane-se o Neymar. Dane-se os caras ricos. Estou falando de você que é pobre aí. Eu não tenho onde cair morto. Para você, qualquer pensão de 500 conto vai fazer uma falta violenta. Para você, uma pensão de 500 conto que não é nada. Você não faz nada com 500 conto. Você entra no mercado, você entra no mercado, sai com cinco sacolas, com 500 reais. Tá ligado? E não é nada, 500 conto. Mas para você, esses 500 contos que você paga de pensão vão fazer uma falta da porra no seu orçamento. Vão fazer uma falta da porra na sua vida. Entendeu? Fora a encheção de saco de não conseguir ver filho. Fora a encheção de saco de você arrumar uma mulher amanhã ou depois e ela embaçar com o seu filho ou a sua ex embaçar com a mulher e vice-versa. Para depois você ficar aí, ai, mas eu não sei o quê. Não, mano. O bagulho aqui é simples, irmão. Se ama em primeiro lugar, tá ligado? Estuda. Vai, corre atrás dos seus, corre. E quando você for arrumar alguém, mano, arruma alguém com a mesma ambição que você. Para você somar. Então, é porque parece que às vezes... Isso aí ninguém refuta, né? Já reparou? Nos comentários, ninguém refuta essa parte que eu falo isso. É igual a parte que eu falo assim, ó. Conheceu, ficou, namorou, casou, engravidou. Ninguém refuta esse bagulho. Todo mundo é nó. O negão está preso nos anos 80. O negão não sei o quê. Mas refuta essa parte. Fala pra mim onde eu tô errado nessa hora. Vocês que acham da hora sair com puta. Se vocês são pobres, porque se pelo menos fosse rico eu dava um apoio, né? Que rico eu dou um apoio e sair com puta. Tá ligado? Agora, pobre, sair com puta, puta que pariu, né, mano? Tem uma santa paciência. Cara, essa parte agora que você falou da puta se parecia àquele cara do Tropa de Elite. É. Acho que foi o Capitão Nascimento que pegou um bagulho. O seu lugar é com puta. O seu lugar é com puta. É, é isso aí, ó. E cafetão. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Se inscreve aí no nosso canal se você não for inscrito. Tamo junto. É nóis.